Como proteger a minha segurança de hackers habilidosos, Anderson? Anderson, tem certeza que com isso eu vou conseguir me proteger de hackers habilidosos? Eles são muito bons no que fazem. E aí, eu como indivíduo comum, vou conseguir me proteger desses caras? Depois de muito estudo, depois de muito observar os vários ataques que acontecem no meio digital, depois de analisar os vários exemplos, vários casos de vítimas na internet, depois de acompanhar nossos alunos lá no Sobrevivencialismo Digital, o nosso treinamento de ciberdefesa pessoal, eu cheguei à seguinte conclusão. São três coisas que você precisa avaliar e que, se você fizer, conseguir colocar em prática essas coisas, você será capaz de se proteger deles. Você não será mais um alvo fácil deles. Não vou dizer que você nunca mais será alvo de hackers, não. Mas estou dizendo que você não será alvo fácil. Muito dificilmente você será atacado. Descobrir quais são os tipos de ataques mais comuns. Primeira coisa, vê essa aula e começa a listar quais são os ataques mais comuns. Quais são os cyberataques mais comuns. Dois, observar quais foram os erros que as vítimas cometeram, as vítimas desses cybercriminosos. E não repeti-los. Por exemplo, eu coloquei algumas perguntas para te ajudar a definir isso. Pergunta 1. A vítima baixou um arquivo sem checar a fonte? Como que ela baixou o arquivo, na verdade, né? Dá um olhar leigo para a coisa. Como que ela baixou aquele arquivo? Pergunta 2. Ela entregou informações que não deveria ao atacante? Quais foram as informações que ela entregou e corroborou para que ela fosse a vítima? Acabou ajudando o atacante, nesse caso. Terceira. De que forma ela compartilhou ou armazenou a informação que foi roubada ou acessada? Depois, quais aplicativos e ou programas e ou sistemas ela estava usando para ela ter sido vítima? O que ela estava usando naquele momento? E aí ela acabou sendo vítima. Talvez não seja por conta daquele sistema, mas pode ser um indício, pode ser um indicativo. De que o fato de ela estar usando esse sistema, programa, aplicativo inseguro, ela acabou sendo vítima. Então, observe isso. E ela tinha hábitos inseguros? Quais? Quais hábitos que você considera, depois de ter essa base fundamental aqui todinha? Quais hábitos inseguros a vítima tinha? Observe tudo isso. Você talvez demore a chegar, você ainda tem que fazer esse estudo, mas eu já fiz. E depois de fazer isso, depois de analisar, e depois de aprender as estratégias para se defender disso, desses exemplos aqui, e não cometer os mesmos erros, fazendo uma espécie de engenharia reversa, você descobre. Se você tiver tempo, você vai conseguir descobrir. Vai demorar algum tempo, mas eu já descobri. Depois de um tempo analisando, eu descobri que há três pilares para uma navegação segura e privada. Que é compartimentar, saber compartimentar, saber armazenar com segurança, e saber ofuscar. Esconder as informações. Esconder seus bens ativos digitais. E você vai entender mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre esses três pilares na jornada de ciberdefesa pessoal, que vai acontecer em março. Já está marcado, é só você ver a data, está na capa do canal. Você pode se inscrever, inclusive, na jornada. Tem um link aqui na descrição. E lá eu vou te contar quais são os três pilares para você proteger a sua privacidade e a sua segurança digital. Conquistar a sua ciberdefesa pessoal, a sua autodefesa cibernética. Através desses três pilares, eu vou abordar mais sobre isso lá. Porque aqui não dá, meu tempo já está corrido. Mas vamos lá. Tenha em mente que hackers não são magos. Sim, eles são extremamente habilidosos. Não tenha dúvida. Mas também, eles sempre vão contar com a sua ajudinha. Porque as falhas em programas, eles encontram essas falhas muitas vezes. São caçadores de recompensa. Inclusive, tem hackers criminosos e hackers do bem. Hackers do bem vão atrás, caçam falhas, caçam vulnerabilidades. E ajudam esses programas, sistemas, aplicativos serem mais seguros. São hackers do bem. Então, eles estão o tempo todo ajudando. Recebem recompensa. Claro, empresas pagam. Porque elas acabam também lucrando, dependendo de um software seguro. Senão ninguém vai usar. Ou porque gostam. Tem hackers do bem que nem cobram por isso. Se encontram falhas e compartilham porque eles gostam. Faz bem para eles. Eu faço isso aqui porque eu gosto. Não porque eu quero ganhar dinheiro. Eu estou aqui há mais de, sei lá, quantas horas porque eu gosto. Porque eu quero ajudar qualquer pessoa que não tenha a capacidade ainda de se proteger. De conseguir isso. O mesmo vale para eles. E eles vão ajudar a fazer com que essas aplicações se tornem mais seguras. E aí, o que acontece? Acaba se tornando mais difícil para os hackers criminosos explorarem brechas em aplicações, sistemas e aplicativos. E aí, o que acontece? Eles precisam dessa ajuda, digamos, do usuário. A falha humana. Porque falhas em programas são mais difíceis de se explorar. Acontecem eventualmente? Sim, mas são mais caras, mais difíceis. Porque programas estão sempre sendo atualizados constantemente. E no caso, já a falha humana sempre existirá. Principalmente aqueles humanos que não buscam se aprimorar. Aqueles que não buscam aprender a se proteger no meio digital. A nossa vida já está integrada ao meio digital há algumas décadas. E alguns indivíduos ainda não caiu a ficha para eles do quão importante isso. Para proteger os bens digitais e, talvez, em alguns casos, a própria vida deles. Vida pessoal, vida financeira, o patrimônio deles. Então, cabe a você, indivíduo, não ser o ponto de falha. Se já tem falhas em programas, que às vezes o indivíduo fala, ah, tudo é falho. Ah, não vou me preocupar, porque tem vulnerabilidade para todo lado, né? O indivíduo fica naquela paranoia. E isso justifica você não se preocupar. Então, além de ter a falha no software, você também quer continuar sendo mais um ponto de falha? Obrigado. Obrigado.